Imagem Interativa Forró Medida 10 Mas chega piriguete, vem pra cá Aqui tá muito bom e não tem hora pra acabar O salão já tá lotado, tá cheio de gatinha Tá todo mundo doido pra dançar a pisadinha Mas chega piriguete, vem pra cá Aqui tá muito bom e não tem hora pra acabar O salão já tá lotado, tá cheio de gatinha Tá todo mundo doido pra dançar a pisadinha Pisadinha, pisadinha, da pisadinha Tá todo mundo doido pra dançar a pisadinha Pisadinha, pisadinha, da pisadinha Tá todo mundo doido pra dançar a pisadinha, 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 na pisadinha Tá todo mundo doido pra dançar a pisadinha, 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 na pisadinha Tá todo mundo doido Chega piriguete, vem pra cá Aqui tá muito bom e não tem hora pra acabar O salão já tá lotado, tá cheio de gatinha Tá todo mundo doido pra dançar a pisadinha Chega piriguete, vem pra cá Aqui tá muito bom e não tem hora pra acabar O salão já tá lotado, tá cheio de gatinha Tá todo mundo doido pra dançar a pisadinha Pisadinha, pisadinha, pisadinha Tá todo mundo doido pra dançar a pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha